Peguei 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 Cara, se o senhor vai falar tem que jogar na cara Só nem fala Ah, meu irmão É É só eu, eu e a minha Eu e a minha irmã Eu e a minha irmã Eu e a minha vida Eu e a minha vida Eu e a minha vida Isso É Gente, o que foi é nossa Foi ... A A Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. E aí, 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 E aí,